E na tarde de quinta-feira, o Corpo de Bombeiros Militar de Mato Grosso do Sul atuou novamente no combate a vários focos de incêndio ativos em uma fazenda na região do Porto da Manga, na região lá de Minha Colândia, no Pantanal Corumbaense. Segundo a assessoria de imprensa, uma equipe foi enviada ao local para mapear e cercar a área afetada pelo fogo, utilizando o maquinário agrícola. Além disso, realizou-se também monitoramento aéreo de drones, dado aí que as chamas se estenderam até a margem da estrada parque. Então, as chamas estão até a estrada parque, hein, gente? E nas fazendas Rodeio e Santa Tereza, onde existiam focos, foram confeccionados aceiros como medidas preventivas para evitar a propagação do incêndio para outras áreas.